Música Pessoal, trazendo aí mais um vídeo para o canal, estamos no KM4 da BR-PR, da BR-182 Já estamos no Estadão do Paraná, né? São 17h48, normal agora, não tem mais horário do Mato Grosso, né? Então são 17h48, 15 graus a temperatura aqui no Estadão do Paraná, galera Estamos arrumados aí para o Rio Grande do Sul Mas antes com duas passagens, antes, né? Santa Catarina e Paraná Rio Grande do Sul praticamente só lá para a semana que vem Se Deus quiser Estão dizendo que está um frio lá para baixo, gente do céu Nessa noite eu fiz um pernoite ali No posto Caravaggio, vocês viram aí, né? O frio que estava 14 graus agora Ontem um amigo meu mandou para mim umas fotos da cidade dele de Lages 9 horas da noite, ontem, ontem às 21 horas Já estava Dando Menos um É Menos um Será que estava frio? E hoje de manhã eu estava vendo reportagem na televisão Lá no posto do Locatelli, né? Que eu parei Tinha gente raspando gelo em cima dos carros em São Paulo É, pessoal Raspando gelo em cima do carro lá em São Paulo, na capital paulista Mas é isso daí, pessoal Segundo o que eu fiquei sabendo Esse ano vai ser um dos anos mais frios Dos últimos 50 anos Dos últimos 50 anos Vai ser um dos anos mais frios É Último ano que fez frio mesmo Para valer Aqui no Brasil Foi em 1972 71 para 72 Faz tempo, hein? É Dizem que a noite mais fria também vai ser de hoje para amanhã Quinta para sexta Vai gelar mesmo com força Mas estamos aí Estamos descendo de encontro ao gelo, né? Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná também é bem frio Mas vamos lá Bora que bora Vem comigo E curta a viagem E vamos passando aqui Em mais uma represa, né, pessoal? Está aqui, ó Do lado esquerdo do vídeo aí Só que essa represa A gente vai passar Um pouco longe nela Ela está no estado de São Paulo É mais uma hidroelétrica Entre o Paraná E São Paulo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí, mais uma hidroelétrica, né, aqui no estado de São Paulo e o Paraná. Está baixa, hein, está bem baixa a represa. As comportas lá. E ali na frente está a polícia rodoviária, avião. Diamante do Norte, Nova Londrina e Paranavaí. Amém. 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 Uaiuá, Unidade de Conservação Estadual, Fiscalização Agropecuária. A 3 quilômetros e 100 metros vamos pegar a rodovia do café. Se eu não estiver enganado, a gente vai passar pela Serra do Cadeado amanhã, hein? É, eu acho que amanhã vamos descer a Serra do Cadeado. Segundo o que me falaram, a Serra do Cadeado. Polícia Rodoviária, 200 metros. Vai mandar encostar. Vamos encostar. Só guardar aqui, tá? Ali, pessoal, polícia rodoviária, né? Ali. E aqui é a casinha da fiscalização. O cara veio pegar a nota aqui, menos mal, né? Não precisou eu descer. Aí ele vai trazer a nota aqui pra gente. Enquanto isso, vamos aguardar. É isso aí, pessoal. Ele falou que tá tudo certo. Vamos embora. Vamos que vamos, né? Enquanto eu tava aguardando ele, eu aproveitei pra tomar um copo de leite com toddy. Vamos saindo aqui. 18 horas em ponto, pessoal. 18 horas, 16 graus no momento. Tem bem as viaturas aí, ó. Tem mais duas aqui atrás. Essa aí é caracterizada. Tem mais duas descaracterizadas atrás aqui de mim. Ó, essa aí também é uma viatura descaracterizada. E tá vindo outra. Ó. Ó. Aí você encontra com um carro desse na rua. Você não sabe quem é que tá aí dentro. Haha. Pessoal, tô pensando aqui. Quero que vocês deixem aí no comentário pra mim. Se vocês aprovam ou não. Eu fazer todos os dias quatro vídeos. Três diário. Três diário não. Três durante o dia. E um à noite. O que que vocês acham? Vocês concordam? Deixa pra mim aí nos comentários. Se vocês concordam, deixa nos comentários pra mim aí. Certo? Eu faço três vídeos durante o dia. E faço uma, um vídeo à noite. Certo, pessoal? Rodovia do café. Estamos aí na rodovia do café. Bora que bora. Vou conseguir passar. Esse roto belo. Porque tá vindo um carro lá. Ele não aliviou o pé pra mim ultrapassar ele. É mole? Quando eu fui ultrapassar aí que ele acelerou. Faz parte, faz parte. Esses caras são assim mesmo. Na hora que eu fui ultrapassar ele pisou também. E aí? Estamos passando aqui por Diamante do Norte, pessoal. Diamante do Norte, aqui no Paranazão. A entrada ali. Diamante do Norte, Terra Rica. Terra Rica é a cidade onde o saudoso José Rico escolheu pra morar um bom tempo. Vamos dar uma paradinha nesse posto aqui, pessoal. E depois a gente dá continuidade na viagem. Em 200 metros, seu destino estará à direita. Vamos dar uma paradinha aqui pra tomar um café. Esticar os joelhos. E depois acelerar um pouquinho mais, porque senão não chega amanhã no cliente. É, vai ser meio difícil de achar uma parada aqui, viu? Esse monte de caminhão parado aqui, ó. Nem vou parar. Eu ia parar, mas nem vou. Vamos ver o próximo posto aqui. E aí a gente já para de vez no próximo, né? É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos para a próxima cidade. Olha o Caravaggio. Passou de uma vez. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Dirija com cuidado. Rodovia sem acostamento. Pois é, pessoal. Eu ia parar nesse posto, mas não deu. Vamos para o próximo, né? Daqui a 133 quilômetros a gente vai parar. Certo? Vamos lá, então. Ainda bem que essa carreta vai sair aqui, né? Vai ficar nesse posto. E eu sigo em diante. Em diante ou adiante? Posto sob 9 direção. Grupo azul. 18 horas, 18 minutos. Estadão do Paraná é o que liga. Estadão do Paraná é o que liga. A noite chegando aqui no Estadão do Paraná, né? E com esse lindo anoitecer, esse final de dia aí, final de tarde, final do dia também. Eu vou encerrando esse vídeo, pessoal. Para vocês. Vou encerrando esse vídeo aí. Agradecendo a todos vocês do canal. Deus abençoe a todos. E, pessoal, deixa para mim aí nos comentários, né? O que vocês acham de eu fazer três vídeos durante o dia e um vídeo durante a noite. Certo, pessoal? Deixa nos comentários aqui no canal mesmo para mim, tá bom? Então, quero saber aí qual a opinião de vocês aqui no canal. Itaúna do Sul, pessoal. Estamos passando aqui em Itaúna do Sul. Então é isso aí, pessoal. Deixe para mim aí nos comentários o que vocês acham, né? De eu fazer três vídeos durante o dia e um vídeo à noite. Todos os dias. Certo, pessoal? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.